Eu sei se minha presença te incomodou, mas por favor, faça-me o favor de respeitar Se foi pela messa e foi um roco do motor, ela se encantou, moleque zica ruim de aturar E se o Chuan Chuan é mais de puta, na minha garupa, ela sonha em desfilar Perdeu a sua chance, mil desculpas, porque na vida dura, ela não quis me acompanhar Falei que ia mudar e o mundão girou, tu desacreditou, tem dado fé em Deus pra abençoar Julgado e mal falado pelos falador, firme e forte estou, se eu parar em quem vou se inspirar Ainda um cordão de ouro na quebrada, a ruiva joia rara e um destilado pra tomar Reflexão de vida abençoada, inspiração da molecada O céu é o limite, vamos lá Tá mais doce que mel na disposição Piscina e a capuca, cabanão mundão Liguei os truta forte pra essa junção Tem baile de quebrada, cabanão mundão Tá mais doce que mel na disposição Piscina e a capuca, cabanão mundão Liguei os truta forte pra essa junção Tem baile de quebrada, cabanão mundão Não sei se minha presença te incomodou Mas por favor, faça-me o favor de respeitar Se foi pela mestra e foi um ronco do motor Ela se encantou, moleques e carros de aturar E se o tio Antio é mais de puta Na minha garupa, ela sonha em desfilar Perdeu a sua chance, mil desculpas Porque na vida dura, ela não quis me acompanhar Falei que ia mudar e o mundão girou Tu desacreditou Tem dado fé em Deus pra abençoar Julgado, mal falado, pelos falador Firme e forte estou Se eu parar em quem vão se inspirar Pegam cordão de ouro na quebrada Arruiva, joia rara E um destilado pra tomar Infecção de vida abençoada Inspiração da molecada O céu é o limite, vamos lá O céu é o limite, vamos lá Tá mais doce que mel na disposição Ficina em Acapuca, acaba não mundão Liguei os truta forte pra essa junção Tem baile de quebrada, acaba não mundão Tá mais doce que mel na disposição Ficina em Acapuca, acaba não mundão Liguei os truta forte pra essa junção Tem baile de quebrada, acaba não mundão Liguei os truta forte pra essa junção Tem baile de quebrada, acaba não mundão Não mundão Não mundão Obrigado.